Olha, já fiz um vídeo aqui, já tem um vídeo no canal aí das presilhas, se eu não me engano, do Corolla. Corolla ou a Rai Luz, tem que olhar qual que foi. Mas é bem dizer a mesma coisa. São presilhas que ficam aqui na parte do Parabá, certo? Então aí a primeira impressão da gente é a gente colocar o alicate, morder e puxar. Se fizer isso, ela vai quebrar. Esse aqui é muito mole, muito mole, certo? O que que acontece? Ela tem duas travinhas. Se você pegar uma chave de fenda fina e você levar uma das beiradas, a chave entra e baixa as travas. Está vendo? A trava baixa. E aí você puxa ela de um lado e segura ela. Você leva para o outro lado. A chave entra. Deixa eu tomar um jeito de pegar aqui. Ó. E baixa a trava, certo? Aí ela faz assim. De tudo, se você não conseguir por aqui, que na primeira vez é ruim mesmo, o que que você faz? Ela vai estar assim. Aí eu já rasguei minha luva toda. Aí ela vai estar assim, ó. Certo? Aí você puxa ela. Puxa ela. Enfia a chave aqui, ó. Enfia a chave aqui. E aperta esse lado. Aí ela vai sair. Você segura ela. Enfia a chave do outro lado. E aperta. Aí ela sai. Beleza. Beleza? Ok? Essa coisinha aqui a gente consegue ela nova. Mas ela é bem amarga. Entendeu? Tchau. Tchau.